Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, gente, um tour aqui por este hotel, aqui nós estamos em Aracaju e a gente vai ficar um dia, uma noite e um dia aqui em o Série Hotel, vou mostrar para vocês um pouquinho, vou compartilhar com vocês a nossa experiência aqui, tá bom? A gente amou o quarto, gente, vou mostrar para vocês que eu fiz um tour já, assim que eu cheguei em tour por ele, fiz um tour bem detalhado, mas eu estou mostrando aqui para vocês, aqui é a entrada, aqui a minha, esse que eu estou mostrando para vocês lá no espelho, é o banheiro, aquela porta, aqui é tipo um armariozinho para a gente organizar as coisas, eu vou mostrar para vocês com calma, tá? Vou mostrar para vocês a vista, gente, a decoração é super bonitinha, agora a vista para o mar é maravilhosa, uma sacada muito, muito grande, ai, eu estou amando aqui, gente. Mas antes de eu continuar, gente, é compartilhar com vocês esse tour aqui pelo hotel, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vai fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixe seu curtir e seu comentário aí abaixo também, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um tour aqui com vocês, vou mostrar para vocês as imagens, né, mostrando o quarto, o banheiro e a sacada, tudo bonitinho, muito lindo, gente, eu amei. E amanhã quando nós vamos tomar café, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do café da manhã, a gente vai para a piscina, porque aqui também tem uma piscina muito linda, vou mostrando para vocês os espaços aqui em comum, tá bom? Ah, muito bom. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.